Brindamos a felicidade, nosso novo ninho, nossos sentimentos Tanto amor seria uma maldade, cariz e abraços e tantos momentos Me lembro, talvez você lembre, algum sonho louco de amor tão perfeitos Mas não foi o que sempre sonhei, hoje vindo sozinho a dor do meu peito Ah, coração, por favor eu não vou parar sem ter razão Peço a ela pra voltar, eu preciso me entregar Coração, coração, coração Ah, solidão Se destino é pica só a solidão Dá um jeito na saudade, faz um sonho de verdade E me deixa um pouco mais nessa ilusão Ah, coração Por favor eu não vou parar sem ter razão Peço a ela pra voltar, eu preciso me entregar Coração, coração, coração Obrigado, gente